Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, estou ajustando as coisas aqui. Hoje vai ser um ficção em debate, no caso de uma série, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é uma série turca, né? Vou jogar a trilha sonora do canal, porque é só para fazer. Mas enfim, é uma série turca, que eu não sei se desse ano ou do ano passado, mas ela é bem recente, e o nome dela é Sanciete, alguma coisa assim, também chamada em tradução como Personality ou Persona, eu não tenho certeza se a tradução é essa. Ela é uma série de temporada só, ela tem 12 episódios, cada episódio em média 1 hora, um pouco menos de 1 hora, tem uns que tem um pouco mais, mas ela é uma série com episódios mais ou menos longos, e eu estou recomendando essa série porque essa série é muito boa, tipo, aquele tipo de série que você acha, assim, e vale a pena guardar, e mesmo que seja pirata. Mas é tipo, a série é muito, muito boa. O plot dela mais ou menos é de um personagem que é um tabelhão, um ex-tabelhão aposentado, né? Que é o H. A pronúncia é H, como se fosse a letra H, mas é A, A, G, A, A e H, né? H, a pronúncia é estranha. E, turco, né? Vou saber como pronuncia turco. Mas, tipo, ele é um tabelhão aposentado, né? Que é muito, muito velho, não tão velho, mas razoavelmente velho, e fica doente, com Alzheimer, e ele descobre essa doença, ele pensa no passado dele e fala, nossa, eu tenho que resolver coisas na minha vida pendente, né? Coisas pendentes que eu tenho que pôr em prática. E o que ele tem que pôr em prática é matar pessoas. porque ele tem que fazer, ele é um vigilante, né? Ele quer ser um vigilante pra conseguir fazer a justiça. Só que a justiça, no país dele, não é feita. A lei é simplesmente de enfeite, como a nossa. Quem mora no Brasil sabe que a lei é enfeite. E na Turquia também tem uma lei de enfeite. O que acontece? Acontece que ele, como a pessoa que tem a responsabilidade de... Bom, eu acho que de ser aquele que põe a lei de fato em prática, ou seja, um justiceiro, né? Sendo acima da lei nesse sentido, e sendo um daqueles típicos heróis norte-americanos do ótimo, da vida, e a pegada é mais ou menos essa, ele começa a cumprir a própria justiça com as mãos, a fazer justiça com as próprias mãos. Com Alzheimer e tal. Ele não quer esquecer o passado dele, não quer esquecer o gatilho que faz ele ter essa vontade e esse ímpeto de fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que ele faz? Ele faz uma estratégia e começa a botar a estratégia em prática e ir matando inúmeras pessoas que devem morrer por causa que elas cometeram um crime que nunca vai ser julgado sob a lei. Por que nunca vai ser julgado sob a lei? Porque todas as pessoas que cometeram esse crime são a lei. Eles são parte do sistema. Tipo, advogados, juízes, médicos, professores, pessoas da sociedade. Pessoas que têm poder na sociedade e que fazem a lei. E se eles fazem a lei e eles exercem a lei, eles não podem ser julgados pela lei, porque eles são a lei. Então, um justiceiro nesse sentido é nada mais aquele que também toma posse pra si mesmo da lei, da justiça, e exerce a sua própria lei sobre os outros. Assim como essas outras pessoas que ele está tentando caçar e eliminar fizeram e fazem. Então, é uma espécie de olho por olho. A lei não consegue enxergar a si mesmo e não consegue julgar a si mesma. Então, ele também não vai se julgar, ou seja, ele não vai se matar depois de cumprir a justiça, né? Ou seja, ele também é um criminoso e ele é um psicopata, né? É o primeiro psicopata turco, de acordo com a série. Que vai, de acordo com esse dilema moral aí, desses criminosos que não podem ser pegos pela justiça, porque eles são meio que a justiça, né? Eles que fizeram a justiça no país deles. Ele começa a caçar todo mundo. Então, a trama é mais ou menos essa. O H, doente, perdendo a memória, se tornando um assassino e matando todos aqueles que ele deve matar, porque ele não quer esquecer. Ele não quer esquecer desse dever, né? Dessa injustiça tão grande que ele viu e que ele tem que julgar, ele tem que, enfim, combater. Literalmente, combater e eliminar todos aqueles que são injustos. E qual a pegada da série? Então, para além desse dilema do H, vai ter a família dele, a relação familiar que ele tem com a família, ou como ele teve que, enfim, abandonar, em certo ponto, a filha por um motivo maior. E tem todo o trauma em relação dele com a filha. A filha dele volta pra casa dele. E tem todo o processo de ele tentar esconder isso de todo mundo. Ou seja, manter aquela memória que vai escapando dele. E, ao mesmo tempo, esconder, né? Tem todo mundo bem bolado ali pra ele conseguir ter uma puta de uma dinâmica mental pra conseguir fazer todos os esquemas. Conseguir os meios para matar as pessoas, investigar as pessoas, eliminar as pessoas, não ser pego, enganar a polícia, e, ao mesmo tempo, dar uma mensagem para a polícia porque ele é um justiceiro com uma causa. E a causa dele nada mais é do que fazer justiça a uma vítima de estupro, uma vítima de pedofilia, e a uma vítima de aniquilar, suicídio. Ela teve que suicidar devido a todos os traumas que ela sofreu e abuso que ela sofreu. Isso é um spoiler, mas é uma motivação muito boa pra ver a série, no caso. Porque, nossa, é pesado pra caralho a série. E a série tem um contexto muito materializado, né? De realidade, ainda mais na realidade cultural. Eu não quero ser preconceituoso, mas, provavelmente, tem essa tendência, nas culturas médio-orientais, de ser muito patriarcal ao extremo. E, por ser patriarcal ao extremo, tratar as mulheres como se fossem objetos, como se fossem mercadorias. Então, sim, tem essa tendência. Eu não moro lá, eu não quero fazer um relativismo cultural também, eu não quero fazer uma imposição cultural. Mas a série, de acordo com o meu ponto ocidental, é preconceituoso. Parece muito verossímil. E todo o plot dela das mulheres serem submissas aos homens, não poderem, enfim, ter que ser fiel ao homem, não poder casar de novo, caso o homem morra. N coisas da cultura machista mesmo, patriarcal machista, que são aplicadas no domínio da cultura. Eu não posso dizer se isso é bom ou ruim, isso acontece na nossa sociedade. É uma sociedade ocidental mais, sei lá, latina e americana, e talvez um pouco mais, enfim, tem mais igualdade, né? As pessoas têm dignidade humana, embora ainda seja injusto de N modus, e ainda existe um machismo do caralho, um patriarcalismo do caralho, que, enfim, não funciona ainda, né? A sociedade ainda é cheia de divisões e cisões, mas elas parecem que ainda estão muito mais fortes em certas regiões dos planetas, né? Enfim, a série vai tratar com esse plot forte de uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, que, enfim, é a única investigadora feminina da polícia com quem o H meio que dialoga, ela é única entre 60 homens. Ela tem uma policial feminina entre 60 homens no departamento de Istambul, né? O departamento da capital da Turquia. Mas a história central, o drama central, ele não acontece na Turquia. O Motivação do H acontece em... Como é que é o nome da cidade? Ah, eu esqueci. Mas é... Era uma coisa assim... Cambura, acho que é Cambura o nome da cidade. Que tem até uma piada, né? Cambura. Então, todo o drama do Motivação do H pra ele começar a caçar e ser um vigilante aconteceu em Cambura. E essa policial também tem origem em Cambura. E todos os laços se atam, né? Se tornam um nó relativo às coisas que aconteceram no passado de Cambura. E o que essa cidade, o que ela fez... Tem discriminação de etnia, de religião, enfim, intolerância religiosa no sentido de ciganos e muçulmanos, intolerância sexual dos mais diversas, todos os tipos de conjunturas sociais e laços, estruturas sociais que são feitas por um poder dominante e que oprimem expressões minoritárias ou expressões de divergência sobre o solastro dominante. Que a gente conhece bem. Não tem nada de alienígena. É básico do básico. A gente vive isso cotidianamente. Mesmo numa sociedade dita não... Sei lá, mais livre. Sei lá, foda-se. Mas o ponto central é... A série é muito boa. Muito boa mesmo. E é uma recomendação isso aqui. Porque... Não sei se vocês viram a abertura, mas a trilha sonora é genial. O H é genial. A Nevra, que é a personagem feminina da força policial, né? Que é a policial lá que ele dialoga. É uma ótima personagem também. Tem outros personagens secundários muito bons. Tudo... Uma interpretação muito vívida, muito interessante de vários personagens. Com uns plotes pesadíssimos, morais e pesadíssimos de reflexão mesmo. Se vale ou não o vigilantismo. O que é a lei? Quem é que cria a lei? Como é que a lei fica refém de quem a cria? No sentido de que ela não consegue julgar quem a criou. Ou como tem os mecanismos culturais de um patriarcalismo machista do caralho. Que, enfim... Relega a infância e uma... Metade da população feminina inteira pra seguir regras absurdas de... Enfim, eu não posso nem falar que é absurdo porque é a cultura deles, então... É um modo de... Anacronismo cultural que eu acabo fazendo. O que não é legal. Mas, de um modo ou de outro, a série nos transmite em um clima pesado, onde as mulheres não têm nenhum tipo de liberdade, estão atadas à população masculina, e são submissas à população masculina, e são agredidas de N maldus pela população masculina, para além dos conflitos étnicos e religiosos, principalmente esse conflito de gênero. E é, a série tem esse plot geral, eu não quero dar muito spoiler, mas tem toda essa pegada do H conseguir lidar com a família dele, lidar com o objetivo dele de ser um vigilante, enganar a polícia, e a polícia na sua investigação também, os mecanismos que ela possui pra investigar, tentando, enfim, fazer a justiça, né? Não no sentido negativo, mas no sentido de justiça mesmo, e caçar o serial killer, que é o H, que é esse velho com esquizofrenia. Tem tudo o dilema do que é uma pessoa com esquizofrenia também, o que significa você perder a sua identidade, né? Você perder a sua própria existência como ser humano, porque você apaga, literalmente, né? Digamos que a gente seja a nossa memória, se a gente não tem memória, a gente não sabe quem a gente é. Então a nossa identidade desaparece, então o H está desaparecendo. Ele está desaparecendo e tentando fazer os outros desaparecerem ao mesmo tempo, porque ele sabe que se ele desaparecer, ele vai perder a memória dos outros, e ele não vai conseguir vingar, fazer essa vingança que ele objetiva. E são muitas pessoas, ele tem que matar muitas pessoas, é uma lista muito grande. Enfim, eu não vou dar muito mais spoiler com isso. E tem toda a relação ali da mídia também, dos relações de poder, dos empresários, né? Dos donos do poder financeiro. Enfim, é isso. A série é mais ou menos essa. É uma recomendação. Se eu falar mais, eu acho que estraga. Vamos vendo... O H é genial. Vamos vendo ele nas... Nas grandes malabarismos que ele faz para fazer as missões dele. É muito engraçado algumas vezes. É trágico também. É trágico pra caralho. E conforme a série vai ficando mais longa, vai se desenvolvendo, né? Depois do sexto episódio, ela começa a ficar muito, muito pesada. E você não sabe para que lado olhar. Porque a série é complicadíssima. Vou passar para vocês umas imagens da série, para vocês terem uma olhada, né? No Google mesmo. De como ela é. Então, esse aqui é o H, né? O nosso velhinho sorridente. E a sua disfarce, muito discreto. E tem toda uma treta com essa moça que é a Nebra. E tem toda uma treta dele com o neto dele. E alguns plots secundários, né? Da família dele. Da filha dele, do neto dele. Os plots policiais também secundários. A vida particular da Nebra. Pequenas coisinhas interessantes que acontecem no decorrer da série. É uma série turca, cara. Eu nunca tinha visto uma série turca. A língua é muito legal. Gostei da língua turca. A trilha sonora da série também é genial. Mas quem leva a série nas costas, acho que é mesmo o H. E, cara... Impagável. Esse cara é foda. Esse aqui é o jornalista. Esse moço aqui. Que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele é também uma personagem muito importante. E aqui é a filha dele. Que eu também não lembro o nome. Porque eu sou horrível para nomes. Eu não tenho esquizofrenia. Mas eu tenho uma capacidade muito grande de não lembrar das coisas. Mas, enfim... É muito divertido, cara. Essa abertura, acho que vocês viram no início do vídeo. É muito boa, cara. É uma das melhores aberturas de série que eu já vi. Tem um... Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Acho que já aqui já começam a acabar as imagens dessa série. Mas, cara... Sério. Essa série é foda. Dentre as séries que eu vi esse ano... Essas aí de um episódio, uma temporada, né? Só que eu acho que essa é a mais legal. Eu recomendei para vocês aquela muito interessante também do inglês. Olha lá. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas, enfim... De quatro ou cinco episódios só. Era muito boa. Eu também recomendei uma outra, depois de suítes. Que foi essa anterior que eu fiz, que é o da Alaska, né? O Luke em Fora Alaska. É uma boazinha. Mas essa Sunset, série turca, é de matar a pau. Tipo aquelas séries que... Batem de frente com ótimos filmes clássicos. Com ótimos animes clássicos. É o tipo de série que vale a pena ver. Então, por todo o peso que ela tem nos seus temas. E no como ela é trabalhada. E no como ela é desenvolvida. E acho que a série de Vigilante... Que não é americana, né? Porque Vigilante é uma coisa muito norte-americana. Embora ela tenha muito da narrativa ocidental, né? Embora ela seja uma série turca. Mas acho que a série de Vigilante é mais legal que eu já vi. Então... Foda-se os super-heróis americanos. Eles não ganharam dos turcos. Que é muito raro. Os turcos deram um pau nos americanos. Fazendo a própria fórmula que os americanos fazem. Com um tema muito mais tocante. Muito mais humano. E muito sólido, cara. A série é muito sólida. Sim. Dá gosto de ver. Valeu muito a pena. Cada episódio é muito bom. Talvez fique um pouco entediado em alguns momentos. Mas não desistam. Porque tem o seu próprio ritmo, né? Cada coisa tem o seu próprio ritmo. Tem gente que não gosta de ver série. Ou que é muito otaku, né? Só ver anime. É uma pena. Porque tem muita série interessante. E tem que diversificar as mídias, sabe? Eu não sou um grande leitor. Por exemplo, eu tenho um grande problema com isso. Porque eu não consigo me engajar tanto em leitura. Não porque eu não goste. Porque eu me engajo com coisas audiovisuais. Essa é a diferença. Mas... Enfim. Fazer o quê, né? Cada um vive... Vai se preenchendo com o que pode se preencher. E a vida acaba. Bom, é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Vejam essa série. Sério. Vejam essa série. Acho que... Putz. Enfim. Não quero muito falar sobre isso. Mas é foda. É foda. É realmente foda. Acabei de terminar de ver o episódio. Por isso que eu tô... Assim, ainda tô no pique, né? O último episódio. São 12 só, né? Mas... É... Que foda. Até breve. Falou, pessoas.